Oi, tem nada de errado com o vídeo. Eu só tô aqui no escuro pra poder fazer você entender que tem muita mulher que leva a vida desse jeito, tanto na cama quanto fora dela, que vive numa escuridão danada. Na cama, então, tem gente que não tem coragem de acender a luz do próprio quarto. Um abajur, uma velhinha, nada vive numa escuridão total. E quando vai pra relação, já vem cheia de frases prontas do tipo, olha, eu já tive filho, não repara não, viu? Ai, olha, eu já tenho uma certa idade, então eu queria que você me reparasse muito. É porque meu corpo não tá muito assim, tá com uma gordura aqui, então eu vou apagar a luz aqui, que aí, né, você não vai precisar preocupar com isso. Então, minha filha, eu tô aqui nesse vídeo que é pra, ó, dar aquela acendida aí nesse relacionamento, na sua estima, na sua sexualidade e te mostrar que não tem nada de errado em nada disso que você falou agora. Então, nesse vídeo, a gente vai entender como aprender a se soltar aí nessa cama. Abra suas arrasas. Solte suas peras. Cai na gandaia. Dê voices à parte. Eu só queria que você entendesse, minha filha, que a forma como você se enxerga, a forma como você se coloca diante de uma relação, é muito mais importante do que o que que o outro tá pensando, mesmo porque, entende uma coisa aqui comigo, entende uma coisa aqui comigo. Se você já está casada, se você já está namorando há muito tempo, se você já está num relacionamento há bastante tempo, o homem que está com você, ele gosta de você assim, desse jeito que você tá aí. Se ele continua, vou falar bem do meu jeito, se ele continua te comendo, minha filha, é porque ele gosta. Quem tá neurada da cabeça é tu, miga sua louca. E se tu não conhece o boy ainda, vai, minha filha, vai sem vergonha mesmo. Literalmente, vai sem vergonha, entendeu? Porque o pior que pode acontecer é você dar, 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 dar. Depois não dá o telefone pra ele. Pronto, não corre o risco dele te achar. Não tem por que você ter vergonha disso. É bom que você vai se liberando dessas coisas, gente. Agora, vocês vão criando um mascaraminholo dentro da cabecinha de vocês. Que não, que isso te limita, que isso te bloqueia, que isso te trava. E por que é que eu sei disso? Porque eu já estive aí nesse lugar, minha filha. Você pensa só comigo. Eu já não tinha autoestima quando eu era casada. Porque eu achava que eu era muito magra, muito isso, muito aquilo, muito alaranjada, dar, dar. Aí, quando eu separei, além de eu achar isso tudo que eu continuava alaranjada, continuava magra, eu ainda tava com a caceta caída, um buchinho quebradinho, que ainda tinha uma cicatriz de cesárea, que eu falava, gente, na hora que eu tirar a roupa na frente de alguém, a pessoa vai saber. É, mãe. E eu lembro a primeira vez que eu fui tirar a roupa na frente de outro homem, que não era o meu ex-marido, né? Ei, treta do caramba também. Eu fiquei naquelas neuras todas. E foi de luz apagada mesmo. Mas eu ficava assim, será que vai ser bom? Será que tá bom? O que será que ele tá vendo? Será que ele tá reparando? E agora, e agora? E não aproveitei nada, e foi horrível. E falei, é, gente, realmente, não tem jeito. Essa vida de fazer sexo não é pra mim mesmo, não. Porque tava casada não era essas coisas. Quem diria? Né? Então. Tá vendo como é que sua vida tem solução? Tava casada não era boa. E a primeira vez também não foi boa. Falei, gente, esse mundo não é o mundo que é pra mim. Mas é. E tamo aqui nesse canal hoje em dia. Tamo aqui. Aí fomos fazendo essas coisinhas que eu vou falando pra vocês. Que aí, de verdade, eu fui investindo no que eu falo da autoestima sexual. Aí fui fazer meus exercícios de pomparismo. Já contei pra vocês aqui desse canal. Você tá chegando agora? Se inscreve logo aí. Eu comecei a fazer pomparismo. Por quê? Porque eu queria ter um diferencial de mercado. Porque eu achava que eu era muito feia. Então, pelo menos, se eu soubesse fazer umas gracinhas diferentes, o boy voltava no outro dia. Deu certo. Casei até, né, gente? Pra você ver. Que doiveira, né, cara? As coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Eu tenho certeza absoluta que a coisa que mais atrapalha a mulher na hora do desempenho sexual é um trem que chama o quê? Miura. A gente enfia na cabeça umas coisas. Ou enfiaram na cabeça da gente umas coisas também. Porque tem isso. Porque às vezes você passou a infância inteira ouvindo uma coisa. A adolescência inteira ouvindo uma coisa. E acha que quando você vira adulta, a chave desvira. Não desvira, não. Mas, como eu já falei nos vídeos anteriores, nós temos que ser mulheres adultas. Dona e proprietária deste corpinho. E dona e proprietária das nossas emoções aí. E passar a trabalhar, sim, o nosso desenvolvimento pessoal. Trabalhar a nossa autoestima. Trabalhar a nossa confiança. E, mais uma vez, eu te digo. Se deu certo comigo que achava que eu era o cocô do cavalo do bandido. Do resto da mosca que posou na sua sopa. Nossa, misturei as músicas tudo aqui agora. Entendeu? Nossa, gente. Vocês não estão entendendo o que eu achava que eu era. E tudo é treino, gente. Tudo na vida é treino. Pompoarismo é treino. Striptease é treino. Massagem sensual é treino. Fazer uns boquetinhos bacanas é treino. Beijar na boca é treino. Tudo nessa vida é treino. Só que, qual é o primeiro passo do treino? É você se permitir. Porque se você não se permite. Se você não se livra dessas amarras. Se você não se solta. Se você não dá esse primeiro passo. Ai, vou passar vergonha. Funda-se. Funda-se. É, passa no débito. Passar no débito ou no crédito essa vergonha? Divide em quantas vezes essa vergonha aí. Entendeu? Mas vai lá. Às vezes você vai estar toda achando que está passando vergonha. E o outro vai estar lá assim. Ah! Maravilhosa. Mas deixa eu te contar. O que diferencia uma mulher que é boa de cama de uma mulher que não é boa de cama, tu sabe o que que é? Não é a estética. É a atitude. Mulher que tem atitude. Ei, tu acha que eu sou a mulher mais gostosa do mundo? É nunca, minha filha. O importante é que vai ser gostosa. Fazer uns negócios gostoso. É, gente. Tá aí meu marido que não me deixa mentir. Entendeu? Namorou comigo dois anos. Eu conto essa história. Ele fica bravo comigo. Eu fiquei lá, me namoramos três anos. Aí me largou. Porque foi experimentar as outras xerecas da cidade. Foi lá. Eu digo pra ele, comeu um monte de porcaria. Entendeu? Voltou pra onde? Pra fonte do que é bom, do que é bacana. Ah! Mas é claro que não é só isso, né, gente? Tem toda uma questão que relacionamento não é só sexualidade. Mas faz uma diferença? Ah, faz uma diferença, gente. Faz uma diferença. Qual a importância do sexo dentro de um relacionamento? Eu costumo dizer o seguinte. Se ele é bom, ele tem uma baixa representatividade. Mas é importante. Se ele é ruim, ele tem uma alta representatividade. Por quê? Porque tem muito casamento que acaba por falta de sexo. E, às vezes, o homem tá lá querendo, sedendo, te desejando, te querendo toda. E você aí... Ai, mas é porque o meu corpo mudou. Ai, mas é porque eu não sou mais a mesma. E tem mulher que não deixa sequer o marido tocar mais nela. O namorado tocar mais nela. Ou então, tem uns homens também que eu vou te falar, viu, homem? Se você estiver escutando esse daqui... Ai, 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 ui, ui, ui. Que não procura mais a mulher quando a mulher tá grave. Que agora virou mãe. Ei, nós continuamos sendo mulher. E continua tendo vontade. E continua tendo desejo. E continua querendo namorar. Então, não faça isso, não, com a sua esposa, não. A gente não deixou de gostar de fazer as coisas, não. Só que tudo tem que ser respeitado. E tudo tem que ser conversado. Então, um outro grande segredo pra você ser um arraso na cama é a conversa, filha. É o diálogo. Porque fazer sexo é fácil. Conversar sobre sexo é que é um pouquinho mais complicado. Aliás, um pouquinho não. É bem mais complicado. Né? Porque fazer, você faz ali. Sei lá, ligado no automático. Tá nem aí. Porque eu acho péssimo, digamos de passagem. Já que é pra fazer, vamos fazer gostoso. Vamos fazer com vontade. Vamos fazer direito. Vamos fazer com prazer. Vamos fazer se satisfazendo. E sim, satisfazendo o nosso parceiro. Porque já que tem dois ali, um tem que preocupar com o prazer do outro sim. Senão é egoísmo. Senão não vale a pena. Senão a gente fica sozinho e só se masturba mesmo. Não precisava ninguém de ninguém. Então, se a gente faz sexo, é pra agradar o outro sim. Tem nada melhor do que você terminar a relação sexual, o outro tá caído. Destruído. Você olhar pro lado e falar... Eu que deixei ele assim. E é isso. Eu acho que quando a gente vai pra cama, cada um tem que estar preocupado. Sim, com o seu prazer. E sim, com o prazer do outro. O contrário disso é egoísmo, entendeu? Aí você fica na sua casa só batendo punheta mesmo e você só batendo a ciririca mesmo. Que pelo menos não troca fluido, não contamina ninguém, não engravida ninguém. Nem gasta sua depilação com rola que não valeu a pena, não é verdade? Então já sabe. Primeira coisa, atitude. Segunda coisa, conversa. E a terceira? Tá, agora eu vou passar um exercício pra vocês. Que é um exercício que sim, mesmo sabendo disso tudo... Ah, Kátia, como é que é que foi então lá depois do dia que você tirou a roupa a primeira vez? Pras outras vezes lá, foi assim, um passe de mágica. Não, não foi um passe de mágica. Realmente teve um processo. E aí nesse processo aí, eu acabei criando um exercício que eu quero compartilhar com vocês. Como que é esse exercício? Você vai fazer o seguinte, você vai transar a próxima vez? E fica tranquila, eu não vou pedir pra você acender a luz. Não, você vai continuar transando aí no escuro, tá? Acalma teu coraçãozinho. Apaga todas as luzes. E aí você vai fazer um combinado com teu parceiro. Você vai falar assim, amor, é o seguinte, ó. Eu vou pegar a sua mão e eu vou encostar a sua mão no meu corpo. E você não pode me tocar aonde eu não levar a sua mão, combinado? Por que isso, gente? Porque pra mulher isso vai dando uma segurança muito grande. Então ela vai passar a mão dele em todo o corpo dela, em todas as regiões onde ela se sente segura. E aí eu vou falar pra vocês. Essa parte aqui pra mulher geralmente é um problema. Ou é a barriga, ou é o seio que não tá muito bem. Então o que você faz? Você não vai pegar a mão do homem e passar direto na barriga. Porque aí você tem que ter muito desprendimento. Não, vai aos poucos. Passa na perna, passa na coxa, passa no bumbum. Passa aqui na lateral. Aí vai pro seu próprio braço. Vai no pescoço. Passa do outro lado. Na hora de passar no seio, passa só na lateral. Depois passa aqui pelo meio. Passa aqui em cima. E aos poucos, você mulher vai ganhando essa segurança, sabe? E é muito interessante se o parceiro puder nesse momento participar junto com você. Fazer elogios, né? Que bom poder tocar esse corpo novamente com tanta liberdade. E é essa liberdade que você vai proporcionando. Mas respeita o seu limite. E você vai fazer isso o quê? Por 10 dias ou 15 dias no máximo. Porque durante 10 dias, de acordo com a média nacional, dá pra gente transar aí umas duas a três vezes em 10 dias, tá? Então você já vai ter feito esse exercício. Não fica um mês fazendo isso, não. Porque você também tem que ir enfrentando. Na segunda etapa, aí você já vai fazer um outro combinado. Luzes ainda totalmente apagadas. Só que aí você vai permitir a ele. Você vai deixar ele tocar o seu corpo aonde ele quiser. E aí, querido homem, sábio e inteligente, comece de novo pelas extremidades. Vem vindo. Se você chegou perto do seu e vê que ela deu uma respirada mais profunda, assim. Que ela tá se sentindo um ataque cardíaco, tensa. Aí você tira a mãozinha, vem na lateral. Procure fazer o mesmo caminho que ela conduziu você. E com isso, vocês dois vão criando segurança. É um exercício muito interessante. 10 dias depois, a gente vai pra terceira etapa. Como que funciona essa etapa? A gente vai começar a colocar uma luz dentro desse quarto aí, mulher. Mas já calma ainda, já calma. Você vai colocar uma luz, você vai colocar uma vela. Você pode colocar um abajur. Você acende a luz lá da sala e deixa a porta do quarto entre aberta. Não é pra acender a luz do meio-dia ainda, não. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar uma venda no parceiro. Pra que você vá se acostumando à sua imagem. À sua nudez diante daquela relação. E aí, vocês começam a dar aquela namorada gostosa, ele de venda. Por quê? Porque você vai ter a segurança de que ele não está te vendo. É você quem tem que vencer essa segurança primeiro. Entende? E aí, quando vocês já estiverem lá no ralo e rola, na hora que já estiver bem bom, você precisa entender também que os homens são criaturas visuais. Então, pra eles verem, também é interessante. Na hora que estiver lá, na hora do rala e rola, na hora do negócio ficando interessante mesmo, eu sugiro que você tire essa venda. E aí, vocês dois gozem livremente e bem gostosamente. E aí, numa quarta etapa, aí sim. A gente vai deixar aquela mesma velinha, aquele mesmo abajuzinho, aquela mesma luzinha de fundo, só que sem a venda nem nada. Se você quiser, você ainda pode colocar uma camisola pra te deixar um pouquinho mais protegida ali no começo dessa relação. Mas eu sugiro fortemente que você mesma tire essa camisola aí ao longo da relação. E assim, se você fizer isso a cada dez dias, durante um prazo de um mês e meio, no máximo dois meses, se for a cada quinze dias, em dois meses você vai trabalhando a sua segurança, trabalhando a sua autoconfiança, trabalhando o seu relacionamento. E quando o homem realmente, ele ama, ele gosta, ele está interessado em nós, ele também vai fazer parte disso daí. Assistam esse vídeo juntos, compartilhe esse exercício com ele. Diga a ele o tanto que você o ama, o tanto que você confia nessa relação e o tanto que você precisa da parceria dele nesse momento, pra vocês dois juntos poderem desfrutar a vida e gozarem a vida juntos. Gozarem na cama, um entregue pro outro. Mas que esse trabalho é um trabalho que deve ser feito a dois. E só pra você ter uma ideia, esse é apenas um dos exercícios que eu ensinei pras minhas alunas aí, ou melhor, que irei ensinar pras minhas mais novas alunas aí do programa Mulheres Bem Resolvidas. E você vai ter a chance de aprender ainda mais exercícios como esse, dias 29 e 30 de setembro, 1º de outubro. E pra participar, ó, o link tá aqui embaixo. As inscrições são gratuitas, o evento é gratuito, mas é muito importante você fazer a sua inscrição, pra não perder o horário, pra não perder nenhum e-mail, pra não perder nenhuma das informações que eu vou enviar pra você, tá? Inclusive, quando você se cadastra nesse link que tá aqui abaixo, você tem acesso aí ao meu grupo do Telegram. Lá tem vários outros tipos de pesquisas, áudios, textos e tudo mais aí desse nosso universo feminino, tá bom? Então já sabe, hein? Te espero no próximo vídeo e te espero também no dia 29 pra gente dar início a essa jornada da Maratona da Mulher Bem Resolvida. Beijo pra você, tchau, tchau.